Por falar em temperaturas, gente, no calorão, bastou os termômetros subirem para a procura por equipamentos de ar-condicionado aumentar consideravelmente. O calor não tem dado trégua em muitas cidades brasileiras e em Três Lagoas, os termômetros têm registrado temperaturas elevadas. Nesta terça-feira, por exemplo, atingiu os 39 graus e sem trégua do calor, a alternativa de muitos moradores de Três Lagoas tem sido buscar no comércio uma solução para aguentar os dias mais quentes. Somente nesta loja aqui no centro de Três Lagoas houve um aumento em torno de 70% nas vendas de ar-condicionado agora neste período do calor. Teve um crescimento muito grande com o aumento do calor, cresceu em torno de 70% em relação ao ano passado e graças a Deus o estoque está escoando bastante e torcer para aumentar mais o calor e para a gente estar vendendo muito mais. Os mais procurados, segundo o Davi, são os aparelhos que proporcionam economia de energia. O mais procurados são os inverters, que traz uma economia de energia bem maior e em torno de R$ 1.500 eu tenho até R$ 2.400, as marcas mais conceituadas aí no mercado. Apesar do atual cenário econômico, Davi diz que mesmo assim as pessoas estão dando um jeitinho para comprar o seu aparelho. Estamos vindo, mesmo com esse período meio crítico que nós estamos passando no Brasil, pessoal, acho que não é nem luxo mais, acho que não é necessidade. Hoje em dia você ter um ar-condicionado aí é uma questão de necessidade, então aumentou bastante, graças a Deus. E ventiladores? Ventilador também, apesar que nesse clima aqui o ventilador solta um ar quente, mas também com certeza aumentou bastante, climatizador também tem aumentado muito a procura. Obrigado. 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 O que é isso?